Eu lhe dou as boas-vindas ao podcast Autoconsciente. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar pessoas a se entenderem melhor e viverem mais em paz com elas mesmas. Eu dou cursos e retiros e faço esse podcast que fala de vida interior. Tenho uma jornada de autoconhecimento para você aqui. Todos os episódios em sequência estão na playlist Autoconsciente do Zero. Veja o link na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 157 Nossas Mães Este ano, perto do Dia das Mães, eu me lembrei das comemorações desse dia nos meus tempos de infância. Lembrei das festinhas na escola, lembrei de estar escrevendo um cartão para minha mãe com desenhos, com muitos corações, trabalhando em alguma lembrancinha para ela. Me vem à mente a imagem de um dos presentes que eu dei para ela, uma concha de cozinha de metal, que eu decorei com pintinhas coloridas e um laço de fita vermelha. O Dia das Mães celebra a figura da mãe amorosa, protetora, paciente, aquela que padece no paraíso, como se diz. Mas, na vida real, ela é um ser bem mais complexo, com traços e aspectos de qualquer ser humano. Fraquezas, contradições, carências, negatividade, sentimentos e comportamentos sombrios. Muitos de nós tiveram com ela uma relação problemática, fonte de mágoas, carências, sentimento de abandono, submissão ou raiva, rebeldia. Outros tiveram lá seus conflitos, ou até podem achar que nem tiveram conflitos com sua mãe. E mesmo assim, carregam marcas emocionais dessa relação. Até aquela mãe que foi muito protetora e amorosa, que fez tudo por nós, pode ter nos ferido com seus excessos. Não por acaso, a mãe é a pessoa que a gente mais leva para a terapia, mesmo que a princípio nem desconfiemos disso. Mas aí chega um momento em que entendemos que certas dificuldades da nossa vida têm a ver com a relação com ela. Em episódios anteriores do Autoconsciente, nós já exploramos bastante como a dinâmica de relacionamento com os pais pode trazer limites, bloqueios e dificuldades para a nossa vida. Eu deixei uma lista de episódios que tratam disso e aprofundam bastante essas questões. Neste episódio, a minha intenção é contar histórias de pessoas que superaram as marcas de uma relação muito problemática com a mãe e, então, se conciliaram com elas mesmas, com a representação da figura materna dentro delas e, em muitos casos, conciliaram-se também com a pessoa da mãe. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar aqui respeito e compaixão a todos aqueles que carregam feridas profundas de uma relação conturbada com a mãe. Uma relação em que houve abandono, negligência, indiferença, agressão, manipulação, desrespeito, anulação. Sofrer algum tipo de abuso da própria mãe é devastador. Quando falo aqui em conciliação com a figura materna, não estou querendo sugerir que isso seja um ideal a ser perseguido. De modo algum. Essas histórias apenas retratam a conciliação como uma possibilidade. trazida por circunstâncias que acontecem na vida e possibilitam a cicatrização de uma ferida tão profunda. Olha, que episódio difícil de montar, viu? Com tantas histórias marcantes que vocês me contaram. Que difícil de escolher as que iriam entrar. Mas, enfim, o que há de comum nesses relatos é que neles existe um momento ou uma fase da história em que a pessoa passa a enxergar a sua mãe por um ângulo diferente e isso abre caminho para uma conciliação. Muitas vezes, o que traz esse novo olhar é experimentar o papel de mãe, como no caso da Leonor. Ela se conciliou não apenas com uma, mas com duas mães. Abre aspas. Fui abandonada pela minha mãe ao nascer. Ela me deu para outra família. Minha mãe adotiva era a provedora da casa. Trabalhava muito. Eu não tinha muito contato com ela. Não criamos intimidade e nem amizade. Brigávamos muito. Enfim, passei minha infância e adolescência sozinha, até conhecer meu marido aos 17 anos. Com o passar do tempo, passei a me aproximar mais da minha mãe adotiva. Viramos amigas, gostando da companhia uma da outra. Quando tive meu filho aos 27 anos, esse entendimento sobre o que é ser mãe se expandiu e eu me aproximei mais ainda da minha mãe adotiva. E ficou forte em mim a vontade de conhecer a mãe biológica, entender minha história e o porquê do abandono. Desde criança, tenho trauma de abandono, tanto da mãe biológica quanto da adotiva. Minha vida não foi fácil e cresci cheia de inseguranças, cobranças internas e baixa autoestima. Este ano, descobri o nome da minha mãe biológica e a encontrei pelo Facebook. Conversamos, entendi minha história. Entendi o porquê do abandono, que foi por necessidade financeira, pois ela era muito pobre e não tinha condições de me cuidar. Então, me doando para uma família com melhores condições, ela pensou que eu teria mais oportunidades. E realmente tive. Pude estudar, viajar, fazer terapia, ter minha casa, etc. Mas, acima de tudo, tive a oportunidade de ter uma boa educação moral, aprendendo a ser uma pessoa de bem que quer fazer o bem ao próximo. Sou abençoada pela vida que tive e que tenho. Hoje sou amiga da minha mãe biológica e da mãe adotiva, entendendo que ambas deram a mim o que deram conta de ser naquele momento, de acordo com a evolução de cada uma. Mas eu só vi isso depois que provei ser mãe na pele. Aliás, sem elas, eu não teria meu filho hoje, que é a maior bênção que já recebi na minha vida. Fecha aspas. Na história da Suelen, foi um longo processo de amadurecimento e autoconhecimento que trouxe um olhar diferente para a mãe. Foi dada para essa mãe uma oportunidade de mudar, e ela mudou no que foi possível, o que melhorou a convivência. A Suelen nos conta. Minha mãe sempre manteve uma ditadura em casa. Sempre fui muito frustrada com ela por nunca tomar o meu lado e acreditar no que os outros falavam e não na minha versão. Qualquer atitude diferente do que me era solicitado era punida com castigos ou surras. Ela nunca soube ensinar. Era como se eu tivesse que ter nascido sabendo lavar a louça ou dobrar roupas. Ela nunca me demonstrou carinho. Não abraçava nem beijava. Não existia um dia sem brigas, sem caos e choros. Todos os dias, eu desejava que minha mãe morresse para que eu pudesse ter um pouco de paz. Com o tempo, fui me afastando dela. Ficava fora de casa das seis da manhã à meia-noite para evitar conflitos. Conforme fui crescendo e conhecendo a história dela, entendi que ela não havia tido uma infância tranquila. Muito menos tivera afeto em casa. Apanhava o triplo do que eu apanhei e teve metade das oportunidades que eu tive. Na minha jornada de autoconhecimento, entendi muito sobre ela. Entendi que não podia exigir dela o que ela não tinha para oferecer. Entendi que ela não sabia dialogar comigo porque nunca havia ensinado para ela que diálogo é uma saída de conflitos e não apenas gritos ou violência. Com muita paciência e ajuda da família inteira, ela topou iniciar terapias e, a partir daí, a nossa relação mudou. Ela me pede perdão por não ter demonstrado afeto, por ter tomado tantas decisões que hoje são traumas na minha cabeça. Claro que a nossa relação não é 100%. Ela ainda é extremamente controladora. Mas hoje, entendo que a vida dela é só dela. E por mais que afete a minha, ela é mais uma pessoa com quem tenho que aprender a lidar e isso me torna uma pessoa melhor. A mudança na relação com uma mãe problemática pode se dar com o empoderamento do filho, quando ele começa a se impor e estabelecer limites, como no caso da Letícia. A conciliação com a mãe se deu na forma de uma convivência mais equilibrada, ainda desafiadora, mas mais equilibrada. Vamos ouvir a história dela. A vida inteira moramos juntas, minha mãe, eu e uma irmã mais velha. Tínhamos uma relação de medo com a minha mãe. Estávamos sempre sobressaltadas 24 horas por dia, porque ela era ríspida, vivia reclamando e mandando fazer as coisas da casa, cobrando muito desempenho. Eu e minha irmã tivemos uma vida cheia de restrições. Quando fazíamos algo bom e divertido, como ir a uma festa, minha mãe tinha ódio, nos tratava mal, acordava a gente no grito, batendo na porta e dando pancada nas coisas, porque tínhamos que cuidar de tudo na casa sempre. Descansar era crime e ela nos punia, às vezes com agressão verbal, às vezes com tratamento de silêncio e chantagem emocional. Tudo muito narcisista. Ela nos impôs o objetivo de conseguir um salário bem acima da média para comprarmos uma casa, sairmos do aluguel e ela se libertar do seu emprego de servidora. Demonstrava uma profunda insatisfação por não termos conseguido um emprego com alto salário. Eu e minha irmã vivemos para trabalhar desde cedo, 44 horas semanais, estávamos sempre esgotadas. Então minha irmã decidiu morar sozinha e eu fiquei responsável por minha mãe. Comecei a impor minha humanidade e reduzir o poder das vontades e ações dela sobre mim. Ela mudou de postura em muita coisa, talvez por medo de que eu não quisesse mais estar perto e ela ficasse completamente sozinha. Eu jamais a abandonaria, mas ela viu que não quer ser um fardo para mim, alguém que eu odeio e estou fadada a manter. Para isso, ela precisava me ver como gente. Hoje ela tem que aceitar as decisões que tomo por mim e cuidar da própria autonomia nos aspectos que cabem somente a ela. E agora nos cuidamos uma da outra, não só eu dela, como sempre foi. Nossa relação é boa e consistente. Só que eu preciso ainda manter alguma distância para que ela não me prejudique. Eu aprendi a manejar melhor a situação. Estou aqui me lembrando de uma frase do filme A Cabana, do livro de William P. Young. Já mencionei esse filme no podcast um par de vezes, né? A frase é, o perdão não estabelece uma convivência. Ou seja, uma coisa é perdoar, outra coisa é conviver. Na história da Wanda, é mais ou menos assim. Ela compreendeu e se reconciliou com a mãe dentro de si, mas não convive com ela e isso é o melhor em muitos casos. Ela conta. Desde pequena, notava que minha mãe tinha problemas com bebida. Ainda casada com meu pai, ela chegava bêbada em casa, falando alto e destruindo coisas. Por causa disso, seu casamento chegou ao fim. E depois disso também o meu relacionamento com ela foi ficando cada vez pior. Criei a ilusão de que poderia curar seu alcoolismo. Por anos procurei soluções, mas não tive resultados. Muito por causa disso. Depois de uma dessas brigas, em que ela tentou me agredir, decidi sair de casa. Busquei forças na espiritualidade para me reerguer. Meu principal questionamento era por que eu tinha uma mãe assim, que não demonstrava amor e me dava tanto trabalho. Por mais que no meu entendimento eu a houvesse escolhido como mãe e deveria honrá-la para prosperar na vida, no meu coração essa compreensão não havia florescido. Para além da espiritualidade, precisei de muita terapia também. A reconciliação aconteceu quando me tornei mãe. Precisei passar por essa experiência para entender um pouco mais a minha. Saber de todas as limitações que ela viveu e não sabia expressar. Entender que ela me amava ao seu modo e só ela sabia o quanto isso valia para ela. Não rompi laços, mas tenho minha própria vida fisicamente longe dela. Hoje, torço para que ela seja feliz. A história que vem agora, a da Ana, retrata muito bem a complexidade da relação entre mãe e filho. Vamos escutar primeiro e eu comento no próximo bloco. Minha mãe se casou aos 14 anos, praticamente obrigada a seguir com sua vida e formar a própria família, para não ser um peso para os pais. Logo, ela engravidou. Teve cinco filhos, sendo eu a caçula. Eu era muito grudada com minha mãe. A admirava, achava ela linda, simpática, inteligente. Era minha heroína. Conforme cresci, passei a enxergá-la como ela realmente era. Uma mulher também com muitas falhas. Na adolescência, comecei a ter embates com ela. Foram muitas as situações que desmontaram a imagem da mãe heroína. Aos 36 anos, ela teve um câncer de útero. Ficou tão frágil. Onde estava aquela mulher forte e indestrutível? Receber a notícia da sua doença me deixou sem chão. Mesmo sem a capa da heroína, ainda era minha mãe. Eu não podia perdê-la e me apeguei novamente a ela, com todas as falhas e imperfeições. Depois de um ano de tratamento longo e difícil, ela se curou. Àquela altura, seu casamento havia chegado ao fim. Foram muitas traições do meu pai ao longo de anos. Depois de vencer o câncer, minha mãe sentiu que a vida estava lhe dando uma nova chance. Então, arrumou sua mala e foi embora. Eu tinha 15 anos quando ela partiu. Meu pai e minhas irmãs já não moravam mais em casa. Ficamos apenas eu e meu irmão mais velho. Anos depois, ele se casou e me convidou a sair da casa. Essa saga de abandonos provocou uma desconfiança aguda que ainda hoje eu carrego. Ficou tudo absurdamente difícil e obscuro. Mas também fez com que eu me tornasse uma pessoa resiliente e obstinada a alcançar meus objetivos e sonhos, provando para todos que eu tenho valor. Aos trancos e barrancos, e com a ajuda de pessoas que foram anjos, cheguei à fase adulta e senti necessidade de compreender o porquê de tantos abandonos, em especial o da minha mãe, que foi infinitamente mais relevante. Eu sentia por ela um misto de mágoa e amor. Tentava compreender sua história de vida e motivos. Tivemos muitas brigas, longas distâncias físicas e emocionais, silêncios de anos. Ao mesmo tempo em que eu tinha fortes alergias só de pensar na imagem dela, ansiava por tê-la por perto, programava encontros e viagens, mesmo sabendo e sentindo que ela não se empolgava com isso. Para mim, era a insustentável ideia de passar a vida sem me resolver com ela. Tive o insight de fazer uma constelação familiar, que foi um marco para mim. Me trouxe uma outra compreensão da vida e me tirou um peso enorme das costas. Depois disso, o relacionamento com minha mãe melhorou. Eu a vi desabruxando, fazendo oponopono, começando a gostar de ser mãe e desempenhar este papel. Em um dia de sol, na primeira sessão de quimioterapia do meu irmão, estávamos lado a lado e eu tive a oportunidade de ver a minha mãe pela primeira vez como filha de alguém. Tentando ser forte com um filho muito doente, ela desabafou que, quando estava com câncer, não tinha recebido a visita de sua mãe. Consegui ver, através da minha criança, a criança ferida que habita nela. Após esse dia, parece que as nossas crianças resolveram dar as mãos e fazer as pazes. Não que a nossa relação seja perfeita. Pelo contrário, existem muitos desafios e vez ou outra me pego julgando como deveria ser o comportamento dela como mãe, ainda idealizando. Porém, eu posso dizer que hoje vivemos uma relação muito mais equilibrada e consciente, de mãe e filha. Eu dei espaço para ela ser genuinamente ela e, com isso, ganhei o espaço de filha da minha mãe, que eu sou. Bem, como eu disse lá atrás, a história da Ana retrata muito bem a complexidade da relação de um filho com uma mãe. Eu tenho para mim duas coisas que ajudam a entender essa complexidade. Uma é a teoria dos arquétipos da psicologia de Carl Jung. Simplificadamente falando, os comportamentos humanos são influenciados por modelos que Jung chamou de arquétipos, que povoam o inconsciente coletivo de toda a humanidade, de todas as culturas, de todos os tempos. Existe, portanto, uma infinidade de arquétipos, assim como há uma infinidade de comportamentos humanos possíveis. Um dos arquétipos primordiais é o da grande mãe, ou o arquétipo materno, que, como todos os arquétipos, tem aspectos luminosos e sombrios. A imagem da mãe que nutre, aconchega, protege, é paciente e sábia, é uma expressão das características luminosas. E a mãe castradora, que quer o filho só para ela, carente, ciumenta, controladora, autoritária, narcisista, esses são exemplos de aspectos sombrios do aspecto materno. Todas essas possibilidades de comportamentos, e muitas outras, compõem o arquétipo da mãe. E a mulher, ao se tornar mãe, incorpora na sua relação com o filho, aspectos desse grande arquétipo materno. Que aspectos? Isso vai depender muito da sua personalidade, da relação que ela teve com a mãe dela, e também dos traços arquetípicos manifestados pelo filho. Porque também o nosso comportamento como filhos é influenciado por arquétipos. Outra coisa que nos ajuda a entender a relação com a mãe é a ambivalência que existe desde o início dessa relação. Isso é tratado na psicanálise. No início da vida, nós percebemos a mãe como um objeto. O objeto seio, que nos proporciona aconchego e prazer quando está presente, e que quando está ausente, sentimento de falta até raiva. Depois, conforme a nossa psique amadurece, começamos a perceber a mãe como uma pessoa que tem vontade própria, que às vezes está próxima e às vezes está distante, que faz coisas boas e coisas más, que tem qualidades e defeitos. Na relação com ela, transitamos do paraíso ao inferno. E isso vai, inevitavelmente, deixar marcas na nossa psique. Nós desejamos viver só no paraíso e idealizamos uma mãe perfeita, heroína, forte, a mulher que sempre nos compreende e protege, uma deusa. E qual não é a nossa decepção quando percebemos que a mãe também tem falhas, tem contradições, comete erros, que ela pode ser má? Então, tudo isso constitui essa delicada e complexa relação com a mãe. Agora, o que é o nosso processo de amadurecimento? É reduzir a dependência do amor do outro, seja da mãe, do pai, do marido, da esposa, de quem quer que seja, e cada vez mais nos preencher do amor próprio, de um senso de autoaceitação, autovalorização, autocompaixão. Isso é tremendamente desafiador quando temos uma relação conturbada com a nossa mãe. Mas é a jornada de todos nós que vai da dependência do amor exclusivo materno para a plenitude do amor em nós mesmos. O que a gente viu nessas histórias aqui contadas foi o tortuoso caminho de pessoas que tiveram uma relação muito problemática com sua mãe e depois todo um processo de perceber aquela mãe como um ser humano com suas fraquezas, contradições e feridas do relacionamento com a mãe dela, que, por sua vez, herdou feridas transmitidas através de gerações, padrões de educação e comportamentos transmitidos de geração em geração, até que alguém, em algum momento, compreende esse padrão. E, à luz dessa compreensão, enxerga sua mãe como uma pessoa também fragilizada, vulnerável, ferida. Seu olhar atravessa a armadura da mãe e enxerga um coração partido. Como disse a Ana, o coração da nossa criança ferida enxerga a criança ferida da mãe. E uma conciliação pode acontecer. Essa conciliação, como eu disse lá no começo, é uma possibilidade. E nesse dia das mães, em homenagem à minha e a todas as outras e a todos os filhos, eu ofereço o poema da música de Ivan Lins, Iluminados. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Que você esteja bem. Um abraço.